Momento Uniodonto chegando aqui na sua telinha e eu tô com a doutora Nancy Catandri Perrone que tá tirando dúvidas, né? Falando sobre mitos e verdades nos cuidados diários com os dentes. A gente já soube na gravação passada sobre o tempo de você, depois que você fez a sua refeição, esperar aí meia hora pra poder escovar os dentes, que eu já achei assim o máximo, tá? Mas hoje a gente vai falar de outros assuntos também, tirando aí as dúvidas, né? Primeiramente, escovar os dentes antes de dormir é importante, doutora? É, escovar os dentes antes de dormir é importantíssimo. Porque na verdade a gente escova de manhã, porque a gente acorda lá, né? Uma salivação alterou durante a noite, então a gente acorda, escova o dente, depois passa o dia todo, como eu falei, após as refeições a gente tem que esperar o período certo. Agora, antes de dormir, é ideal que a gente esteja sem, praticamente sem a placa, sem o biofilme ali presente nos dentes. Porque à noite a salivação vai diminuir. Então a questão de fluxo salivar, que é importantíssimo pra limpeza, uma das funções da saliva é o fluxo salivar intenso, é importantíssimo pra limpeza e higienização, porque também vem cálcio, o flúor que está presente na saliva, fica ali circundando os dentes, tudo na saliva. E aí o que acontece? Se a gente for dormir com o alimento, com aquele biofilme ali nos dentes, então as bactérias vão ter uma ação muito maior, né? Porque você está com o biofilme presente ali, o fluxo salivar diminuído, e aí a ação das bactérias vai ser maior. Então antes de dormir, é essencial que tenha essa escovação. Uma escovação, inclusive, a escovação que a gente pede pros pacientes, que seja uma escovação mais detalhada, um fio dental mais com maiores detalhes, é antes de dormir. Vamos falar do fio dental. O fio dental é para tirar alimentos que acumulam entre os dentes? Então, na verdade, popularmente, assim, ficou que o fio dental é exclusivamente para tirar fiapo de carne, fiapo de alimentos que aderem ali nos dentes, as pessoas têm os espaços entre os dentes um pouquinho maior e acabam enroscando o alimento, principalmente os fibrosos. Então o que acontece? Mas o fio dental não é só para isso. O fio dental, a gente teria que trabalhar com ele num formato sub-gengival, que a gente chama, porque a gente tem as papilas interdentais, são essas pontinhas de gengivo que a gente tem entre os dentes. E ali a gente tem uns 2 ou 3 milímetros ali para a bactéria acumular ali. E as bactérias que causam doença periodontal, elas são bactérias que a gente chama Nairobi, que são bactérias que elas não podem ir com oxigênio. Então elas vão aderir naquele espaço entre os dentes, nas papilas, embaixo das papilas que a gente chama. E ali é onde dá. A doença periodontal bem entre... A papila é como se fosse a unha, assim, né? A gente tem um espacinho. Por mais curtinha que a gente deixa a unha, a gente tem um espacinho ali. Bem aqui no cantinho. Bem a margem, a gente chama de margem gengival. No cantinho, no contorno da gengiva, a gente tem o que a gente chama suco gengival. Então a gente tem no meio do dente e a gente tem nas papilas, entre os dentes. A gente tem 2 ou 3 milímetros ali de gengiva que não está inserida, grudada no dente e ali é que as bactérias preferem ficar. Então ali juntam bactérias que tanto inflamam a gengiva, que a gengiva não é para sangrar, ela não é para ser vermelha, é para ela ser rosada. Então ela sangra exatamente porque junta esse biofilme nesse lugarzinho. Então o fio dental, na verdade, a gente tem que colocar o fio dental. Uma vez que colocou, encosta bem nos dentes e vai puxando e deslizando em direção adentro da gengiva. Ele entra um pouquinho, dente por dente. Então é esse detalhe que a gente pede para que os pacientes... Porque uma das doenças que mais tem acontecido, que mais tem causado perdas de dentes, é a doença periodontal. E essas bactérias que causam doença periodontal, elas juntam exatamente... Você tem que fazer isso pelo menos uma vez por dia? Uma vez por dia. Se você fizer o fio dental para tirar alimento, tudo bem, várias outras vezes no dia. Mas uma vez por dia, você teria que detalhar bem esse espacinho interdental aí. Então fica essa questão, né? O fio dental é só para tirar alimento dos dentes? Não, é para fazer essa higiene que, como a gente falou da outra vez, o enxaguante não chega e não elimina esse biofilme que está ali. Então a maioria das pessoas fala assim, ah, eu coloco fio dental e a minha gengiva sangra. Na verdade, e fica achando assim, sangra porque o fio dental machucou, é o inverso. A gengiva sangra porque não detalhou com o fio dental desse jeito, a gengiva fica inflamadinha. Então todas as vezes que vai usar o fio dental, sangra. Esse sangramento é em função de processo inflamatório que está ali por causa da presença desse biofilme. E não que o fio dental machucou. Quando sangra é porque já tem um processo inflamatório. É porque já tem um processo inflamatório. O ideal é que a gengiva não sangre. Então a gente sempre instrui, quanto mais a gengiva sangra, mais você passa o fio dental. E o inverso, né? A gente acha que, ah, sangrou, não vou mais passar o fio dental. Aí o processo aumenta, o sangramento aumenta mais ainda. Então sangrou, passa o fio dental desse jeitinho, mais detalhado, que é o sangramento que desaparece. Fio ou fita? Independe. O fio ou fita é mais a adaptação da pessoa. Quem tem os dentes muito juntinhos, muito grudadinhos, dá preferência à fita. Quem tem o dente mais espaçado, prefere o fio. O fio, ele tem um detalhe assim, como ele é retorcido, então ele agrega melhor, as bactérias grudam melhor nele e a fita, ela é mais lisa. Mas se fizer do jeito certo, tanto faz. O fio ou fita dental. Sempre tem bactéria aqui. Sempre vai ter bactéria. É, tem que tirar essas bactérias aí, porque elas vão querer entrar nesse lugar aí, porque lá elas ficam protegidas. Agora, antes ou depois da escovação, independe. Pode ser antes ou pode ser depois, porque, na verdade, ele é um complemento da escovação. Então, normalmente, pode escovar e depois complementar com o fio dental. Gente, tá vendo só? Aprendendo muito aqui com o Neodonto, com a doutora Nancy, a gente pensa que sabe, né, no dia a dia, e a gente sabe que na correria, né, vai lá, acabou. O importante é que eu fiz aquela ação, e não é bem assim, né. Bom, a gente volta mais uma semana com a doutora Nancy, esclarecendo mitos e verdades para vocês, nessa área dos cuidados que a gente tem que ter diariamente. Muito obrigada, doutora, e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima.